Olha aí, testando no K5 aí a mais nova antena, é a nova geração de antenas aí do nosso amigo Expedito, tá? Sergtec, tá? Estou aqui corujando a aviação, com firmware da IJV 3.14, tá? Mantendo escuta aqui na aviação, é uma melhoria ótima para quem gosta de aviação, porque a gente dá um pouco de azar, né? Quando querem que chame, ninguém chama, né? Mas eu estou aqui sintonizado na frequência da torre do Santos Dumont e do centro de controle de área do Rio. Muito boa a antena, a nova geração.